Tudo bom, minhas tchutchucas e meus tchutchucos? Preste bem atenção que a filozinha aqui do Oceano da Terra tem para falar para vocês. Preste atenção nos pequenos detalhes, nas coisas mais simples. É, nem tudo é perfeito. Não é que procura acreditar naquela, ai, aquele é gigante, aquele é maior, é o melhor. Ou aquele é mais brilhoso, ou aquele é mais perfeito, não. Às vezes a saída está nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, nas coisas mais simples. Comece do pequeno, que o gigante depois é consequência. Combinado? Nem tudo que reluz é ouro, amor. É, preste atenção, tá? Filozinha da série da Terra, tu tá brincando com a minha cara. Acabar com estrias em três dias, meu amor, tô não. Se elas não forem velhas, é isso mesmo. E aquelas brancas, que são as piores, se for as vermelhas, aquelas meias roxinhas, é roxadas, que falam. Ah, vocês entenderam, né? Aquelas mais roxinhas. Se forem estrias novas, com certeza, com esse produto que eu vou passar para vocês, em três dias vocês vão pirar de ver o resultado. Eu tenho certeza, porque várias seguidoras minhas já usam e falam, filoz, realmente é incrível. Olha só, o rompimento da pele ocorre por vários motivos. Perda de peso e ganho de peso, não é aquele efeito sanfona muito rápido, não é? Gestação, quando a gente tá grávido. Crescimento. Várias pessoas têm estrias de crescimento. Eu já vi pessoas com estrias nas costas, assim, ó, na coxa, né? Quando estica o bichinho, lá vem as estrias, aquelas abençoadas. Enfim, são uma série de motivos e uma série de situações diferentes. As estrias brancas e mais velhas são quase imbatíveis. Quase, é muito difícil de você sumir com elas. Bem difícil de acabar mesmo. Agora as estrias vermelhas já são novas, as mais novas são muito mais fáceis. A dica de hoje é a prática de um óleo potente, mas é um óleo prensado a frio. Como se fosse um azeite extra virgem. Esse você compra em casas de produtos naturais, é isso mesmo. Você fala, eu quero óleo de semente de uva prensado a frio. Olha só, vem aqui que eu vou te mostrar ele. Isso mesmo. Olha aqui, ó. Esse aqui, olha que eu vou ler pra vocês. Chega bem pertinho. Óleo de uva, ó. Óleo de semente de uva prensado a frio. Filó, como que é isso? Basta você usar dia e noite sem cessar. No terceiro dia de uso, vocês já vão ficar chocados. Filó, dia e noite é, gente. Sabe por quê? Estria, você tem que acudir muito rápido. Porque é o rompimento da pele. Se a pele não se restaurar, não fechar. Ah, meu bem. Aí já era. Olha só. Os resultados são realmente, assim, ó, absurdos. Preste atenção. Depois que ela sumir, procure usar uma vez por dia. Pelo menos, pelo menos à noite. Até a pele se restabelecer de novo. Preste atenção. Bora compartilhar. Deixa um like. Se inscreva no canal. Uh, Coisas de Filó está bombando. E não se esqueça que eu estarei aqui amanhã bem cedinho. Bye. 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 Bye.